Não a vi estranha, não a vi confortável, deixou-me um bocadinho assim apreensivo. Tu posso te ler os meus votos? Começo eu? Começo a tu. Espero vivamente que esta seja só o início de uma linda história de amizade e amor, porque o que mais quero é continuar ao teu lado e lutar por nós, seja aqui ou em qualquer canto no mundo. Segura-te, porque por mim, daqui em diante, é sempre a subir. Gosto muito de ti. Estes são as minhas votos. Estás com uma lágrima no canto do ouro. Não sou uma lágrima minha no canto do ouro. Estava-me a dar vontade de chorar, não pelas palavras bonitas, mas por lhe estar a fazer aquilo, porque eu sabia o que lhe vou fazer. Leio eu? Não queres ler tu? Não? Parece-me que cai o chão. Eu não sei o que se pode estar a passar, mas não quero acreditar no impensável. Ok. Tu disseste-me para não criar grandes expectativas, foi isso que aprendi. Estou a levar um grande soco no estômago, mas compreendo perfeitamente. A vida é assim e espero que sejas feliz, porque eu já o sou. Acho que era mais se levásse a vida ao teu lado, mas a vida é assim mesmo. Já levei muitos, este é só mais um, mas acredita que ganhaste um amigo para a vida. Não fiques triste. Eu estou um bocadinho, mas a vida é assim mesmo. Ser muito feliz, cara. Realmente passou-me tudo pela cabeça, menos isto. Estamos juntos. Estamos juntos. Obrigado. Adorei conhecer-te. Não. 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 Quero só abraços. És uma amiga minha. E vais continuar a ser. O teu lugar está aqui. Beijinho. Foi um prazer ter te conhecido. Pera, pera, pera. Anda cá. Obrigado, por exemplo. Anda cá. Não. Se fazerem pouco, não. Aquele papel não era só um não feito uma vez, era um não com três pontos de exclamação. Parece que me tiraram o tapete. Estou a sentir-me completamente ousado. E acho que não merecia.